Aguardo, agradeço por terem esperado até tão tarde. Eu, em vista do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, eu preparei um pronunciamento hoje, aguardei até o final do julgamento para fazê-lo e agradeço a paciência dos jornalistas por me esperar. A juiz em Curitiba, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o Tribunal representa um farol para a independência da maestratura, frente ao poder político. Juízes, desde que independentes e sujeitos apenas à lei, são a garantia da liberdade. A independência da maestratura, nas palavras do grande Rui Barbosa, patrono, aliás, do Senado Federal, constitui a alma e o nervo da liberdade. O TRE preservou a soberania popular e honrou os votos de quase 2 milhões de paranaenses. Sempre tive minha consciência tranquila em relação ao que foi feito em minha campanha eleitoral. Seguimos estritamente as regras. As despesas foram todas registradas. Então, os adversários as inflaram artificialmente e invocaram o inexistente abuso de poder econômico. As ações rejeitadas estavam repletas de mentiras e de teses jurídicas, sem o menor respaldo, como assim reconheceu o Tribunal Regional Electoral do Paraná. Queriam criar regras novas para a fase de pré-campanha e aplicá-las retroativamente para caçar arbitrariamente mandatos. No fundo, não passam de oportunismo misturado com retaliação contra o combate à corrupção feito na Operação Lava Jato. A Justiça deu uma resposta firme contra essa pretensão absurda. Ainda, e eu sei disso, um caminho pela frente. Mas eu espero que a solidez desse julgamento sirva como um freio à perseguição absurda que eu e minha família sofremos desde o início deste mandato. As mentiras, as acusações fantasiosas, as ameaças até mesmo do crime organizado não vão nos dobrar. Eu registro aqui um importante agradecimento à minha família, aos meus filhos, em especial à minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, aqui ao meu lado. Agradeço, igualmente, o trabalho brilhante que foi feito pelo advogado Gustavo Guedes. Agradeço meus amigos, todos os meus eleitores e apoiadores. No Senado, tenho contado com o apoio de meus pares. O julgamento de hoje é também um alento a eles, pois representa a afirmação de que a oposição política tem o direito de existir, o que é condição para a sobrevivência da própria democracia. Espero que eles, meus pares, sejam também bem-sucedidos nas respectivas provações. Não será possível avançar se abdicarmos de nossas liberdades e da democracia. é tempo de pacificação institucional e de respeito ao Congresso Nacional. Não há inimigos em uma democracia, mas apenas adversários. Os divergentes em uma sociedade livre precisam ser convencidos e não eliminados. estou aqui defendendo o Paraná e o Brasil e irei continuar. Muito obrigado.